Simbora galera, a pedida aí da minha amiga, Gabi Sena, segura! Ô moçada, agora saiu, se te requebrado, tem problema não Hoje eu tô treteiro, tô raparigueiro, Wesley Rocha tem dinheiro e nós tá pra não Wesley Rocha, a pica pra deixa Tô bom, tô bonito, tô bem arrumado, eu não sou fogueiro, mas tô estourado Eu perguntei que eu queria, só fui largado, as mais top da balada que tá do meu lado Traz aí o isque, água e pouco, minha meta hoje é ficar do louco Tô tranquilo e vou mostrar pro povo, tira selfie aí, que hoje vai ser pivô Ô moçada, agora saiu, se te requebrado, tem problema não Hoje eu tô treteiro, tô raparigueiro, Wesley Rocha tem dinheiro e nós tá pra não Ô moçada, agora saiu, se te requebrado, tem problema não Hoje eu tô treteiro, tô raparigueiro, Wesley Rocha tem dinheiro e nós tá pra não Tô bom, tô bonito, tô bem arrumado, eu não sou fogueiro, mas tô estourado Do jeito que eu queria, só fui largado, as mais top da balada que tá do meu lado Traz aí o isque, água e pouco, minha meta hoje é ficar do louco Tô tranquilo e vou mostrar pro povo, tira selfie aí, que hoje vai ser pivô Ô moçada, agora saiu, se te requebrado, tem problema não Hoje eu tô treteiro, tô raparigueiro, Wesley Rocha tem dinheiro e nós tá pra não Ô moçada, agora saiu, se te requebrado, tem problema não Hoje eu tô treteiro, tô raparigueiro, Wesley Rocha tem dinheiro e nós tá pra não A pegada é show papai, valeu galerinha, quem gostou deixa o like, deixa o joinha aí, beleza? Até a próxima, se Deus quiser Tchau